no youtube, Lucas Leon, tá na área bem, esse não é o meu nome agora é outro vamos lá, eu trouxe pra vocês hoje um joguinho bem legal Bull Masters ó, vou sortear aqui ó, vou fazer as duas cartas e isso não, tá na área 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 Vamos lá. 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 K.O. 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 Boa noite. 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 K.O. K.O. Epic win! K.O. Clear one, choose! K.O. 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 inteligente K.O. 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 Boa noite. 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 Boa noite.